Olá estudante da Rede Estadual de Minas Gerais, nós estamos iniciando o PET 3 de matemática, então aqui comigo está a Mariana, vocês podem me chamar de professora Lili, já descobriram até a minha idade na nossa última aula, e a aula de hoje está lá na página 17 do PET 3, a gente vai falar sobre ângulos e retas. Bom, reta, para eu traçar uma reta, eu preciso no mínimo de dois pontos, pontos. Então, por exemplo, a gente vai falar o que é uma reta concorrente. Aqui eu tenho ponto 1, né, e aqui eu tenho ponto 2. Se eu unir esses dois pontos, eu tracei uma reta, então a reta é um conjunto de pontos, né, que estão nessa direção. Aqui, essa reta eu vou chamar de reta R. Se eu tiver uma reta concorrente, ela tem que ter pelo menos um ponto comum, né, com a reta R. Então, por exemplo, eu peguei este ponto, o P2, né, e tracei a reta S. Então, essas duas retas, elas são chamadas de retas concorrentes. Bom, o que que são retas paralelas? As retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Então, por exemplo, eu tenho esses dois pontos, liguei, aqui eu tenho uma reta que eu tô chamando de R. Então, para ser uma reta paralela, eu vou traçar a reta S, né, então essa reta S, ela é paralela à reta R. E a gente escreve assim, R, né, com este símbolo é paralelo a S. Isso significa que se eu prolongar, 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 né, a reta infinitamente, ela nunca vai encontrar com essa outra reta. Então, por isso que elas são paralelas, elas não possuem ponto em comum, ok? A gente tem também retas concorrentes perpendiculares. Então, eu já expliquei para vocês o que que são retas concorrentes, né? Então, aqui eu tenho uma reta, tem que ter pelo menos um ponto em comum e aí, além de ser concorrente, essas duas, e aí, além de ser concorrente, essas duas retas R e S, né, elas são perpendiculares. Elas formam ângulos de 90 graus, né, em cada um desses encontros com este ponto que elas têm em comum, ok? Então, retas perpendiculares, né, elas formam um ângulo de 90 graus com um ponto em comum. E o símbolo para indicar que as retas são perpendiculares, a gente usa este símbolo aqui. Bom, existem retas concorrentes que não são perpendiculares. Então, em alguns livros, né, alguns programas aí de matemática, a gente vê também esse termo, né, retas oblíquas. O que que são retas oblíquas? São retas concorrentes que não são perpendiculares. Então, a gente já viu também, né, isso aqui é um exemplo de retas concorrentes e oblíquas, que elas não são perpendiculares. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, né? Aqui eu tenho o transferidor, que é um exemplo, né, de uma ferramenta, um instrumento que eu posso medir um ângulo. Se eu tiver o ângulo aqui, olha, sem nenhum giro, né, a gente chama esse ângulo de ângulo, zero graus, né, ou nulo. E se eu tiver, por exemplo, esse ângulo aqui, é um ângulo especial, né, é chamado de ângulo reto ou 90 graus. Se eu tiver esse giro aqui, olha, nesse sentido horário aqui, olha, anti-horário, né, desculpa. Se eu tiver esse giro nesse sentido anti-horário, né, que é contrário ao relógio, né, e tiver um segmento de reta perpendicular, né, formando esse ângulo, que é 90 graus, essa abertura desse giro, a gente representa assim, tem um ângulo de 90 graus, que a gente também pode chamar de ângulo reto, né? Então, ele inicia em zero graus, gira no sentido anti-horário, né, até 90 graus. Então, o ângulo de reto ou de 90 graus, ele recebe um nome, né, especial também, que é o ângulo reto, ok? Bom, ângulo raso também é outro ângulo especial, né? Ele inicia no zero grau, né, vai fazer um giro no sentido anti-horário até chegar, né, que a gente chama também, né, de meia volta. Então, deu meia volta aqui nesse sentido, é o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Outro ângulo também é o ângulo que a gente chama de completo, né, deu uma volta completa, ou 360 graus. 360 graus. Então, aqui a gente tem um exemplo de um transferidor também, só que é o transferidor de 360 graus, que a gente chama, né? Então, a gente pode comprar um transferidor de 180 graus, que é esse, nesse formato, ou 360 graus, que é nesse formato. Então, o ângulo de 360 graus, ele vai iniciar aqui no zero grau, girar no sentido, né, anti-horário, vai passar pelo de 90, né, que a gente já falou, vai continuar, né, vai continuar depois do 180. Então, continua girando no sentido anti-horário até chegar aqui, né, continua girando até completar uma volta completa. Deu quanto? 360 graus. Então, esses ângulos, né, são os ângulos especiais aí, né, que a gente, né, tem uns nomes diferenciados para eles. Agora, o que que são ângulos complementares? Ângulos complementares, eles somam 90 graus. Então, por exemplo, este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Quanto que vale esse x? Como que eu posso descobrir se eu falei que x e 60 graus são ângulos complementares? Se eles são ângulos complementares, se eu somar os dois x mais 60 graus, eu tenho um ângulo, né, eu tenho uns ângulos complementares que vão dar 90 graus. Como que eu acho x? Eu posso achar o x, né, passando o 60 para cá, subtraindo. Então, quanto que vale esse x? 90 menos 60 é igual a 30 graus. Então, descobrir que este ângulo, né, complementar a 60 graus vale quanto? 30 graus. Ok? Ângulos suplementares. Os ângulos suplementares, eles somam 180 graus. Então, por exemplo, eu tenho este ângulo aqui de 120 graus. Como que eu vou descobrir esse x, sendo que ele é complementar, né, é suplementar, né, desculpa, ele é suplementar ao ângulo de 120. Então, os dois juntos somam quanto? 180 graus. x mais 120, que é este ângulo que eu sei, quero descobrir quanto que vale o x, então eu passo 120 para cá, subtraindo, então x é igual a quanto? 60 graus. Então, toda vez que eu tiver, né, um ângulo suplementar, a soma dos dois tem que dar quanto? 180 graus. Ângulos replementares, né, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 200 graus. Este ângulo com esse, para ser replementar, eles têm que somar 360 graus. Como que eu acho x? x mais 200, né, é igual a quanto? 360, então x é igual a 360 menos 200, que é 160. Descobri o valor de x, que é 160 graus, ok? Bom, alguns ângulos, né, que estão entre os valores de 0 e 90 graus, 90 graus e o 0 graus, né, tem nomes especiais. 0 graus, já falei que chama nulo e 90 graus reto. Então, todos os outros ângulos que estão entre esses dois valores é chamado também de ângulo agudo. Então, por exemplo, 30 graus. 30 graus é um ângulo agudo. Ângulo obtuso mede entre 90 e 180 graus. Por exemplo, 120 graus, né, é um ângulo obtuso. Aqui, eu tenho o ângulo O, que é um ângulo de 140 graus, então ele é um ângulo obtuso. Como que eu posso achar o A? Olha, nós acabamos de falar, né, o que o A é em relação ao ângulo O? A é um ângulo agudo ou obtuso? Bom, A e o ângulo O, eles são suplementares. Como que eu descubro o ângulo A? Eu posso somar os dois, né, para descobrir o A, que vão dar 180. E aí, quanto que vale o A? 40 graus. Se A vale 40 graus, né, também pela abertura, dá para eu perceber que ele é um ângulo agudo, ok? Então, aqui a gente tem mais outro exemplo de um ângulo obtuso, que é o 140 graus, e de um ângulo agudo, que é o A, que eu encontrei, que é 40 graus. Ângulos internos, né? Ângulos internos e ângulos externos. A gente vai ver muito isso, né, nos exercícios aí de matemática do PET 3, tá? Então, são os ângulos formados entre retas paralelas. A gente já viu, né, retas paralelas. Então, aqui eu tenho dois exemplos, né, duas retas paralelas, que eu escrevo por esse símbolo. Qualquer ângulo que tiver formado por uma reta transversal, né, concorrente, passou nesse ponto, travessou, né, transversal, né, também chamada essa reta, Então, tem esse ponto e esse ponto aqui. Qualquer ângulo formado aqui dentro é chamado de ângulos internos. Os que estão do lado de fora, né, são chamados de ângulos externos. Exemplo, aqui eu tenho a região interna, né, então, ângulos alternos internos. Também tem um nome especial, né? Este ângulo está fazendo, né, passando por esta reta aqui, né, está na região internos e eles estão alternados. São chamados de alternos internos, né? E todo o ângulo alternos internos, né, traçados, né, entre duas retas paralelas, eles são também congruentes. Congruente significa que tem a mesma medida. Então, por exemplo, se esse ângulo vale 70 graus, quanto que vai valer x? Ele é alterno, interno, não é isso? Então, eles também são congruentes. Então, esse valor é o mesmo desse, 70 graus. Esse ângulo aqui, ele não é alterno interno, ele está do mesmo lado deste. Então, por isso que eu chamei ele de y, e ele é um ângulo colateral interno. Todos os ângulos colaterais internos, né, entre duas retas paralelas, eles somam 180 graus. Então, eu tenho aqui que y mais 70 graus é igual a quanto? 180 graus. Eles somam 180 graus. E aí, eu posso descobrir quanto que vale o y. Eu passo 70 para cá, então, y vai ser igual a 180 menos 70, y é igual a 110. Colaterais internos, y e este somam quanto? 70 mais 110 dá quanto? 180 graus, né? Bom, ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho aqui, olha, este ângulo de 70 graus. Vocês podem observar que aqui eu tenho o vértice desse ângulo, né? Então, ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Este aqui não é oposto a este, então este também mede quanto? 70 graus, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 110 graus. Qual que é o vértice? Este, este aqui também vai ter a mesma medida, 110 graus, ok? Então, eles são opostos pelos vértices e são congruentes. Congruentes quer dizer tem a mesma medida. Bom, aqui eu tenho este ângulo, né? Que a gente já viu que são opostos pelos vértices e este ângulo aqui. Então, vocês vão observar que este ângulo aqui, x, é um ângulo que eu, se eu somar com ele, ele é suplementar. O que significa suplementar mesmo? Somam 180 graus. Então, x mais 110 é igual a 180. Quanto que vale x? 180 menos 110 dá quanto? 70, né? Bom, e este aqui? Este não é oposto pelo vértice? Então, olha só, ele também tem a mesma medida. E este aqui, como que eu posso encontrar este x? Se eu somar este com este, tem que dar 180. E este com este também tem que dar 180. Olha que legal. Então, este x vale quanto? 110. 110 mais 70 também dá 180. Este não é oposto pelo vértice? Então, eu tenho aqui também, né? Este x é oposto por este, né? Então, ele também vale quanto? 110. Então, nós temos aí, né? Retas paralelas, cortada por uma reta transversal ou concorrente, né? Que atravessou as duas. E eu tenho aqui vários ângulos que a gente viu, opostos pelos vértices, né? E que somam também 180 graus. São suplementares. Bom, um exercício do PET, exercício 4 do PET, tá? Vou ajudar vocês aí a fazer alguns dos exercícios do PET aí. E vocês caprichem, né? Durante o dia aí, né? Até a nossa próxima aula, para ver se vocês conseguem fazer todos os exercícios do PET da semana 1, tá? Esse exercício é o exercício 4, né? Que está na página 22 do PET 3. Então, olha, como que eu descubro? Observe que a reta R e S são paralelas, cortada por uma reta transversal, né? Então, como que eu posso descobrir este ângulo aqui? Olha, eles não são opostos pelos vértices? Então, ele tem a mesma medida. Como que eu acho o valor de X? Eu falei que aqui é 2X é igual a quanto, então? 2X é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 2. Então, quanto que vale X? 60 graus. Como que eu posso achar o Y? Um jeito de eu achar o Y é X e Y são suplementares. Então, 60 mais Y tem que somar quanto? 180 graus. Como que eu acho o Y? 180 menos 60. Y é igual a 120 graus. Então, um exercício, outro, né? Que a gente viu aqui, né? E pediu nesse mesmo exercício se é um ângulo obtuso ou um ângulo agudo. Então, 120 graus é um ângulo obtuso e 60 graus é um ângulo agudo, né? Este é um ângulo obtuso, este é um ângulo obtuso, este é um ângulo obtuso e só este aqui, né? Dos que pediram para calcular é ângulo agudo, 60 graus. Outro exercício é o exercício 5 da página 22. Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4X menos 10 graus, né? Então, como que eu acho o valor de X? Se eles são opostos pelos vértices, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, eu consigo achar, né? Esses valores como? Vou passar para cá, né? O 6X, né? Menos o 4X é igual a 40, né? E o 10, né? Continua do lado de cá, 40 menos 10 dá 30, 6X menos 4X dá 2X. Quanto que vale o X? 30 dividido por 2, 15 graus. Qual que é a medida desses dois ângulos? Eu posso substituir aqui, olha, 6 vezes 15, que é o X que eu achei, né? 6 vezes 15 menos 40 dá 6 vezes 15, 90 menos 40, 50 graus. O outro ângulo não é oposto pelo vértice? Então, ele também vai ter 50 graus. Então, se esse é 50, esse também vale 50. Qual que é a letra C? Pediu para calcular esse Y aqui. Então, se ele é complementar, os dois têm que somar 90 graus. Então, quanto que vale esse Y? 40 graus. Gente, muito obrigada, né? Caprichem nos exercícios. Até a nossa próxima aula.